Pela graça de Deus, estou trazendo para você, neste momento, uma palavra de força, de fé e esperança. Não desista, não pare de continuar acreditando que Deus tem dias melhores para você. Não desista, não pare de acreditar que vale a pena continuar tendo fé em Deus. Não desista, continue acreditando na fidelidade e no grande amor de Deus. Pode ser que você tenha passado momentos difíceis, momentos de lutas, momentos de provações, momentos que parecem que nunca vão mudar. Mas você precisa continuar acreditando em Deus. Você precisa continuar tendo esperança. Não perca a fé, não perca a esperança. Esta é uma mensagem de Deus para você. Esta é uma palavra de Deus para o seu coração, para que você continue acreditando no amor, no grande amor de Deus e na fidelidade de Deus. A palavra do Senhor nos diz, em Romanos capítulo 12, versículo 12, Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Se você está passando por algum momento difícil, você pode fazer o que está aqui na palavra. O segredo é alegrar-se na esperança. Tenha esperança. Veja o futuro com esperança. Pode ser que neste momento você não tenha nenhum motivo para crer que dias melhores virão. Mas tenha esperança em Deus. Sabe qual é o motivo de você ter esperança? É você ter fé em Deus. É você continuar acreditando em Deus. É você saber que Deus fará o melhor por aquele ou aquela que nele crê. Então, não perca a esperança. Persevere na oração. Se você está orando e não recebeu ainda, continue orando e acreditando que Deus vai ouvir a sua oração e vai tornar os seus desejos em realidade. O terceiro passo, que seria o segundo passo, mas que é o terceiro passo porque você não pode de jeito nenhum parar. Então, é este. Sede pacientes na tribulação. Seja paciente. Não desista de continuar acreditando. Não pare na caminhada. E Deus há de te mostrar que dias melhores virão. Não desista por nada deste mundo. E Deus irá te mostrar que dias melhores virão. Porque Deus é fiel. Deus te ama. E Deus tem um plano na tua vida. Amém? Amém. Amém.